Eu não senti nada, ela doeu no dia, assim, deu dor, mas, tipo assim, a dor que eu tô hoje, no primeiro dia dessa vacina, foi a minha dor no segundo dia da AstraZeneca, entendeu? Tá mais forte a dor, né? A AstraZeneca no primeiro dia quase não doeu nada, mas no segundo tava doendo pra cacete. Não senti nada. Na real, acho que eu senti um pouco de dor de cabeça, cara. Sei lá, nem lembro. Foi coisa leve. É, deve ter sido, lembro que tu falou que foi bem leve. Prepare-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Caralho, tiro pra caralho. Ele arrancou dois coletes do cara. Nossa. Soldado, inimigo, a camisa... Ai, vagabundo. Ai, vagabundo. Não, não, não. E aí? E aí? Fazer dinheiro aqui? Não é nem caçada não, é o que marquei errado. É esse aqui, pode ser esse primeiro. Primeira lojinha. Eu vou cair no contrato então que eu já estou mais baixo. Eu vou cair aqui nessa casa aqui, eu sempre caio aqui, meu irmão. Há alunciação, hora de trabalhar. O tempo está acabando, vai para a área marcada. Pô, acho que eu vou pegar o helicóptero, vou dar um ping lá e volto. Cara, mas deixa o dinheiro, já dá para a gente comprar aqui. Mas não tem loja aqui, não tem loja aqui, vamos juntos, vamos juntos. Aqui não tem loja. Comprado completo, o pagamento foi autorizado. Vamos rogar. Vamos. Vamos comprar, eu vou comprar porque aqui não tem loja. Peguei. Alvo da caçada é derrubado, muito bem. Eu vou fazer a caixa. Vou fazer a caixa. Eu estou de silêncio mortal, mas está todo mundo andando ao redor e o maluco ficou alerta. Não, Berto, cai aqui comigo. Não compraram a caixa. Não, 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 a gente nem chegou na loja ainda. Nossa, mano. Ih, não tem loja aqui. Meu Deus. É aqui, pô. É aqui, mano. Eu acho que eu não quis ir na treta. Eu não quis ir na treta, vamos lá. Ah, cara, comigo tem. Comigo tem, comigo tem. Ah, galera. Vou comprar a caixa de brilho, não tem que ter grana. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, tem cara onde eu estava. Eu estava com a caixa de munição. Eu tenho uma caixa de munição aqui também. Fechou então. Batei cara onde eu morri, eles vão marchar aqui. Vamos para a tenda. Batei na rua aqui em cima, só para te avisar. Mas um. Eu erro. Batei 5 restando, olho aberto. Batei cara aqui, ó. Batei cara se aproximando, reanocando a zona segura. Na casa tem dois. Onde é que a gente vai? Caralho. A casa, casa, casa. Ataque de dispersão aliado iminente. Calma aí, calma aí. Está vindo para cá, eu acho que. Eu não tenho colete, mano. Vou esperar o lugar que a gente vai. Aqui. Verdade, meu filho. Bande inimigo acima. Ai, estou bem. Pegou o colete? Peguei. Aqui, 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 aqui. Eu trouxe a inter-desceu. Desceu. Seguindo. Ah, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem cinco colete, eu usei até cinco colete na verdade. Olha, os caras estão de fac, mano. É mesmo, cara. Os caras estão de fac. Tirei o colete de um e tomei para a outra. Ah, está aqui, está aqui. O que é isso? O que é isso, cara? Como assim? Não é possível, cara. Ele levanta aqui. Cara, você vai ver. Estou no meu loot aqui. Estou no meu loot aqui. Beleza. Estou no meu loot aqui. Estou no meu loot aqui. É, então. Porra, a gente já enfrentou uns três times aí. E o time rushando, né? Uhum. Você está no top 10. Eu vou pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. Estilo aqui. Vamos subir. Vamos. É? Eu precisava pegar o meu self ali, sabia, galera? De verdade. Já vai liquidação. Uma liquidação já vai dar, já. O meu self lá? É. Vai tentar? Não sei. Ele falou que vai dar liquidação. Vale a pena. Ah, acabou o contrato. Já era. O contrato falhou. O tempo acabou. Vamos embora. Nem ia dar tempo. Máscara aqui, ó. A se aproximando. Realocando a zona segura. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Cuidação. A liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Valeu. O inimigo está aqui. Solicitando reconhecimento. Dante, entrando na A.O. É, tudo é caçada, prisão. Caraca, galera. A gente já está fechando o game. Olha lá. Dez pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco. E mais dois aqui. Sete. Com nós três, dez. Caralho. Cabe no que? O que é que é isso aqui? O que é esse cara aqui, ó? Ele correu de volta para lá. Para a prisão. Ele correu de volta. Será que vale a gente pegar teto? Eu peguei. Fácil de defender, né? Tretra clássica no teto. Não, não, não. Mais escadas. Tô ansioso pra ver pra onde vai fechar a próxima. Oi? Gente chegando onde? Mais gente chegando lá. Teto chegou de paraquedas. Teto lá do laranja? É lá do pingão laranja isso. Olha. Caraca, mano. Opa. Cadê o colete branco? Onde? Onde? Onde do... Que é? Só que pularam pra casa lá. Pularam pra casa. Vamos correr. A gente não vai conseguir dar gate a ninguém aqui não. Vamos pra cá. Direita, né? É. Casarão? Casarão. 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 Vão cada um fica em um? Não. É pra cá, pô. A ponta do casarão também... também tá... tá... tá dentro, tá? Pega aquela brindade. Alguém pega isso. Acho que é melhor a gente ficar aqui. Eles vão pro casarão com certeza. Se tivesse um trofe aí. Sim, sim. Se tivesse um trofe aí. Você tá no top 5. Traz a vitória pra casa. O problema... é que se eles virem por aqui. Por aqui onde? Por trás? Por aqui onde? Por trás? É. Pelo muro. Tem muito espaço ainda aqui. Ó. Prisão todo mundo já deixou. Não tem mais ninguém atrasado. Ninguém. Todo mundo é casarão. Ó. É o último atrasado. Ali. Último atrasado. Container laranja. No laranja. Ali, ó. Ali agora. Tá aqui, tá aqui. Ó. Ó. Caralho. Só era ele, mano. Era o último. Olha essa partida, cara. Ele veio exatamente pelo canto. Caralho. E ele veio exatamente por aqui. Não dei a falar. A gente vai ganhar essa partida de novo. Caralho. 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 É. O trio acho que ele fica mais esmirradinho, né? Com quantidade de kill. Engraçado. Acho que o quarteto volta mais. Mas a gente esclashou aqueles dois times ali nas tendas. Se não fosse aquela área ali, a gente não... Se estabeleceu ali. O resto dos times se mataram na prisão. Que doido, mano. Se você não parar, você continua. Eu vou me... Me... Aí, sábado eu tô de volta. Sábado eu tô de volta. Obrigado.